Olá a todos, para você que me conhece, para você que ainda não me conhece, sou Mayara Araújo de Londrina. Quero compartilhar com você algo interessante sobre o meu cabelo. Muitas pessoas me abordam na rua perguntando como você faz suas mechas, que produto que você usa, o que você faz e por causa disso eu decidi trazer para Londrina os tonalizantes que eu uso. Eu uso essa marca aqui, da Exotic Colors, a cor que eu estou usando é Rosa Impossível. É uma paleta com 63 cores incríveis, das mais diversas e você pode escolher a que você mais gosta. Sem contar que esses tonalizantes, eles não agridem o cabelo porque não tem química pesada, além de hidratar e perfumar o seu cabelo. Espero que você goste, que você curta e compartilhe. É isso aí, um beijo a todos e muito obrigada.